Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero Dinelli. Tô aqui diante de um motorzinho de Vespa PX200 e tem muita gente me perguntando o seguinte. Dinelli, você não tá pedindo mais pro povo se inscrever aí no seu canal, não tá pedindo joinha, o que tá acontecendo? Não tô pedindo porque não vai resolver nada, né? Mas se você não for inscrito e quiser se inscrever, se inscreva. Se você gostar do vídeo, deixe um like, beleza? E compartilha com seus amigos que tem Vespa. Vou dar uma dica rápida aqui pra vocês, olha só, rápida mesmo. Você tá andando a sua Vespinha, né? E a sua Vespinha não tá saindo fumaça. E você tá usando pré-mix, você tá usando pré-mix. Usando óleo mineral, aquele, de preferência aquele que o pessoal gosta de usar, verdinho, né? Um tubozinho verde, de uma empresa petrolífera aí que todo mundo conhece, que eu não vou falar o nome porque eu não vou ganhar nada com isso. E ele é líquido, o líquido dele, o óleo dele é vermelho, né? Aí ele é mineral. E o óleo mineral, ele é muito bom também, é bom. Não é ruim não. Mas ele solta muita fumaça. E se a sua Vespa não tá saindo fumaça, você tem que verificar a vela, a cor da vela da moto. Se a cor da vela da moto estiver dessa cor aqui, de alumínio, a mistura está muito pobre. Está com mais ar do que combustível. E aí, como é que você resolve assim na prática? Você vem aqui nesse parafusinho aqui, ó. Vou colocar a lanterna aqui pra vocês verem. Você vem nesse parafusinho aqui, ó. E vai fechar ele todo. Pô, Diné, mas vai fechar tudo, Flé. Vai fechar ele todo. Depois que você fechou ele todo, aí você vai marcar um lado da chave de fenda. Por exemplo, olha aqui, começa por aqui. Você coloca ele aqui e vai rodar, ó. Antihorário, ó. Meia volta. Mais meia volta, deu uma volta completa, né? Aí você dá mais meia volta. Uma volta e meia. Voltando aqui, ó. Pra cá, ó. Pra cá. Você aperta ele todo. Depois você volta. Uma volta e meia. Porque aí vai ficar uma mistura padrão. Uma mistura padrão. É padrão essa mistura. Aí você vai colocar a vela. E vai dar um rolé, esticar a moto. Depois você vai parar de novo. Vai tirar a vela e vai ver a cor da vela. Se a coloração da vela melhorar, ela sair dessa coloração prateada assim e ficar uma coloração mais marronzinha, ou começar a querer ficar um pouco molhadinha, tá beleza. Tá jóia, gente? Não deixa a vela de vocês ficar assim, da cor de alumínio, não. Que vai furar o pistão de vocês. Ou vai travar a biela. Beleza pura? Um abraço pra vocês e logo, logo teremos mais vídeos. Um abraço e tchau.